Esse é o bonde das novinhas, a famosa net vai Essa é nova, essa é braba, é do MC Magrim Tu relaxa, você tá jogando pro mim, jogando pra trás Tu relaxa, você tá jogando pro mim, jogando pra trás Caga a buceta pra frente, sacora Tu relaxa, a buceta jogando pro meio, pra trás do cozinho Mas esse é o Denis Mandelão, o moleque é brabo Esse é o bonde das novinhas, a famosa net vai Essa é nova, essa é braba, é do MC Magrim Essa é nova, essa é braba, é do MC Magrim Tu relaxa, você tá jogando pro meio, jogando pra trás Tu relaxa, você tá jogando pro meio, jogando pra trás Caga a buceta pra frente, sacora Tu relaxa, você tá jogando pro meio, pra trás do cozinho Tu relaxa, você tá jogando pro meio, pra trás do cozinho Tu relaxa, você tá jogando pro meio, pra trás do cozinho Tu relaxa, você tá jogando pro meio, pra trás do cozinho Tu relaxa, você tá jogando pro meio, pra trás do cozinho Tu relaxa, você tá jogando pro meio, pra trás do cozinho Canal Funk Canal Funk Sou eu, porra, é o trem Embiga